Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje eu estou conversando com Vivian Selig, delegada regional participando do programa Cidadania. Hoje o tema é segurança pública. Delegada, no primeiro bloco ou no início do segundo, você colocou uma questão aí da preocupação do cidadão de bem, relacionado à questão da criminalidade. Hoje em dia, como que as pessoas devem se comportar? Por exemplo, eu dei um exemplo na rua, mas relacionado às residências, relacionado ao comportamento, às próprias mídias sociais, porque a criminalidade também evolui. Como é que as pessoas devem se comportar diante de tudo isso para evitar os crimes e para também fortalecer a segurança? Então, muito tem se falado da sensação de insegurança que a população de Tubarão vê em sentido. Então, obviamente, que isso também é trazido pelas redes sociais. Porque hoje é cometido um furto, um roubo. Ali na esquina, nós imediatamente já ficamos sabendo dessa informação. Hoje a informação vem de forma muito rápida. Não que isso não acontecesse há 10, 15 anos atrás. Acontecia dentro do patamar de normalidade. Da realidade. É isso. Pelas nossas estatísticas, o crescimento é gradativo e não há um crescimento gigantesco da criminalidade. Mas, obviamente, que nós temos essa sensação de aumento porque nós temos conhecimento de tudo que acontece efetivamente na nossa cidade. O que eu posso dizer é que há 5, menos de 10 anos, nós não tínhamos. Porque nós sabemos que com a ferramenta do WhatsApp hoje, nós temos esse conhecimento de tudo que acontece de forma muito mais rápida. Então, a questão da proteção própria e familiar, ela é extremamente importante. Isso nunca vai deixar de ser necessário. Mesmo que as polícias estejam devidamente instrumentalizadas e trabalhando porque a segurança pública é dever das polícias, mas também do cidadão que tem direito à segurança, mas também da sua parcela de cidadania de se autoproteger. Por isso que nós pedimos sempre para tomar cuidado em entradas de residência, na entrada de garagem. Não bobeie, não fique dentro do carro no celular, não deixe objetos nos veículos, porque a maioria dos furtos em veículos é para subtrair objetos que estão visivelmente nos veículos. Estão, sim, deixando carros abertos. Estão deixando chaves na ignições de moto. Isso costumeiramente é verificado nos registros de ocorrência. Então, o aumento dessa criminalidade, às vezes, não, novamente dizendo, não é culpa da vítima, mas ela acaba sendo propiciada por nós. E ela pode ajudar também nesse sentido. Pode ajudar nesse sentido. Então, é muito importante que tenhamos esse cuidado. Se você tem filho adolescente, procure andar em grupos, combine um horário de saída. É muito mais difícil de um criminoso abordar um grupo. Se for mulher, menina, adolescente, sempre, jamais andar sozinha, não andar em ruas escuras, não andar falando no celular, porque você perde a noção da realidade, você perde a noção do todo. Então, você não tem a noção de quem está se aproximando. Então, são pequenos cuidados. Se nós tomarmos no nosso dia a dia, efetivamente, isso traz uma diminuição. Porque o criminoso vai ter uma dificuldade, tanto que todos os roubos dos últimos dias em ruas aconteceram em desfavor de mulheres que estavam andando sozinhas nas ruas, geralmente no período noturno. Então, é muito importante. Isso é um dado estatístico. É importante que nós saibamos e nos protejamos. Ok, doutora. A nova estrutura da Polícia Civil, como é que está aqui na região? Está quase pronta, ainda faltam alguns detalhes, mas vocês já estão lá no local, né? Sim, setores da Delegacia Regional já trabalham desde maio no local, setores que não precisavam trazer um atendimento ao público para justamente a população não ser deslocada para o novo complexo em obras. Obviamente que nós teremos um período de transição que será mais conturbado, porque essa semana a Delegacia Regional muda, nós já iniciamos a colocação das divisórias, então a Delegacia Regional muda, posteriormente a Divisão de Investigação Criminal, que são duas unidades, digamos assim, que pouco atendem ao público, porque a Divisão de Investigação é uma divisão mais investigativa, não registra boletim de ocorrência. Então, essa é a ideia, né? E trazendo menos transtorno para a população de tubarão. Posteriormente iremos mudar Delegacia de Trânsito e Crimes Ambientais, depois Delegacia da Mulher, que já possui um movimento significativo, estando essas quatro unidades, digamos assim, funcionando a contento, telefone, rede, porque nós sabemos que tudo é muito burocrático, muito difícil de se fazer, ainda mais no serviço público. Aí sim, mudaremos a Siretran, isso provavelmente acontecerá no mês de setembro, final de setembro, e posteriormente, por último, mais na chegada do final do ano, a CPP. Por quê? Porque a CPP é uma unidade que abarca muitas ocorrências, e ali nós possuímos já o sistema de audiovisual, e nós queremos o quanto menos trazer esse transtorno de ficarmos sem essa ferramenta que é muito importante para nós. Ok. Doutora Vivian, nós estamos aí na metade do ano. Qual as conquistas ainda que poderão vir nesses últimos seis meses e nos próximos anos com a delegacia à sua frente? Então, nós já estamos, eu como chefe hoje dessa região, já me digo muito satisfeita com o trabalho que vem sendo feito com a divisão de combate a furtos e roubos. Nós temos um crescimento significativo das prisões, de investigações efetivamente feitas pela divisão, um incremento da produção no mês de maio, foram mais de 470 procedimentos judicializados, uma mudança efetiva na qualidade também do atendimento, na própria Siretran, um remanejamento, uma, como é que eu posso dizer, uma, um carinho maior no se receber, pessoas com problemas, uma humanização do atendimento naqueles setores que nós verificamos ainda algumas dificuldades. Então, estamos muito satisfeitos já como delegacia regional nesse sentido, embora queremos muito mais. Então, hoje o nosso principal objetivo desse ano é a mudança para o Complexo de Segurança Pública para que consigamos atender a população de forma que traga uma qualidade, um carinho, uma humanização efetiva e que isso aproxime a população da polícia civil como um todo. Porque eu digo que hoje os setores públicos, eles não podem se formarem em ilhas. Nós precisamos estar junto com a população no combate à criminalidade. Tudo isso que você colocou agora tem a ver com o jeito mulher, o jeito feminino de administrar as coisas? Porque a gente vê que, né, ainda hoje você está à frente de uma delegacia regional que trabalha com, na maioria, homens, né? Como é que é essa relação? E essa administração, posso dizer que tem um toque feminino aí, essa questão da humanização, do atendimento, né? De tratar as pessoas com um pouquinho mais de carinho, vamos dizer assim? Creio que sim. Eu digo assim, o próprio modo de se vestir das pessoas, de se apresentar, tudo isso eu fiz algumas mudanças ali na delegacia regional. Porque eu penso que um público que venha a ser recebido de forma mais bem vestida, feliz, não de cara amarrada, mal-humorado, ele traz para a população que está pagando pelo serviço público uma impressão muito diferente. E se nós estamos ali, é para servir o público. Correto. Então, eu, obviamente, tenho que fazer isso de forma gradativa, às vezes encontramos um pouco de resistência, mas eu verifico que os policiais, de um modo geral, da quinta região, estão recebendo de forma muito produtiva todas essas mudanças. Toda mudança, ela traz um certo desconforto, mas eu verifico que, diuturnamente, nós estamos galgando uma qualidade, até uma vontade efetiva de policiais já antigos em trabalhar, em atender bem, uma união dos policiais que nós não víamos há muito tempo, em querendo ajudar, em se ajudar. Então, isso está sendo, assim, para a minha pessoa, como chefe, como superior hierárquica hoje, de tantos policiais aqui da região, está me trazendo tamanha alegria. Ok, doutora Vivian Garcia Selig, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, e o programa Cidadania está sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Ok, e assim nós encerramos, então, o programa Cidadania. Desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri